Olá, sejam bem-vindos. Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Rio Anifoplastia volto a ser assunto entre a mulherada após Maiara dupla de Maraíza revelar que se submeteu ao procedimento estético íntimo que consiste na redução dos pequenos lábios vaginais após perder cerca de 30 kg. Outras famosas que já se submeteram ao método também conhecido como labioplastia foram Deolane Bezerra, Mayra Cardi, Andressa Urazi Gretin de acordo ginecologista Dulce Cristina Pereira Henriques a ninfoplastia pode ser feita com vários tipos de tecnologia tem a cirurgia convencional que é feita com tesoura com bisturi e tem outras formas que a cirurgia com o uso de energias como por exemplo o Frax, que é um eletrocauteril, e as cirurgias com laser de CO2 e numera a médica cirurgia com laser de CO2 tem menos o sangramento durante a cirurgia é menor e você tem uma recuperação mais rápida porque o laser ajuda a bioestimulação melhorando a vascularização do tecido então a recuperação da cirurgia é necessário ficar 48 horas pós-operatório fazendo compressas de gelo na primeira semana existe um pouco mais de dor um pouco mais de odema mas em 15 dias a paciente está apta ao seu dia a dia habitual normal mas só que não pode fazer atividade física nem ter relações sexuais por um mês e meio detalhe Dulce a ginecologista Fabiane Gama explica que diversos fatores podem estar diretamente ligado ao crescimento desproporcional dois lábios vaginais o que ocasiona desconforto em muitas mulheres é normal as diferenças anatômicas de cada mulher mais alguns fatores podem influenciar o escurecimento e ao dois pequenos lábios como envelhecimento constante atritos sobrepeso gravidez e uso de hormônios a cirurgia e indicada para todas as mulheres que não estão satisfeitas com a estética da parte íntima tem pacientes com alterações mulheres que têm muita pele no capuz do clitóris mulheres que têm muita pele nós pequenos lábios estão na parte superior na parte inferior na região do períneo então todas as mulheres que não estão satisfeitas com a sua estética tem indicação de cirurgia ou ainda quando incomoda o aumento dois pequenos lábios faz volume na calcinha dói na academia machuca em uma bermuda em um short ou parece no biquíni todas as vezes que a mulher sente um constrangimento pela sua região íntima está indicada a cirurgia ressalta Mayara contou que se submeteu ao o procedimento por uma questão a estética fiz pelo excesso de pele tinha perdido muito peso e fiz por uma questão de estética no fim das contas vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na minha vida me descobri uma nova mulher declarou a sensação que tenho hoje e de liberdade sexual ele fez eu me senti mas mulher tem também a questão de que temos que nos conhecer a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina disse a sertaneja em entrevista ao sábado com Virgínia do SBT recentemente